Falar de esporte nessa sexta-feira, começando a falar do Londrina, que já é amanhã o jogo contra o Criciúma, 4 horas da tarde no Estádio do Café. Preparação, última reta final de preparação, podemos dizer assim, né, pra partida de amanhã. E a gente vai destacar no material de hoje um pouco o João Paulo, né, experiente, volante, capitão do time, falou também em entrevista coletiva. Fala a verdade, quando a Série B começou, você não imaginava o Leque virando o turno na quinta posição? Ou imaginava? Brigando pelo acesso? E como a gente sempre falou, cara, a gente sempre acreditou na gente. A gente sempre trabalhou muito e acho que é por isso que os resultados estão vindo. E a gente acreditando na gente, a gente chega no objetivo que a gente quer. O capitão João Paulo tem moral pra falar, viu? Um dos mais experientes do elenco, referência. O volante tem quatro gols no ano, três deles pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, é o batedor oficial de pênaltis. No jogo contra o Sampaio Corrêa, semana passada, ele perdeu. Mas isso não muda nada na função e na confiança do cara. Bato novamente, trabalho pra isso, né, porque eu errei um pênalti que eu vou parar de bater. Trabalho todos os dias e... Enquanto eu estiver no Londrina, eu vou bater o pênalti. Pra ajudar o João Paulo e, claro, os demais jogadores, o Jefferson chegou pra reforçar a lateral direita. O setor que tem o Samuel Santos como titular, mas que tá entregue ao DM. Ninguém imaginava que a gente estaria brigando ali em cima, né? Muita gente aí não acreditava na gente e a gente trabalhando quietinho, a gente foi pontuando aí, fizemos um bom primeiro turno. Eu tenho certeza que no segundo turno aí a gente vai fazer um grande campeonato e, quem sabe, Deus nos abençoe com o acesso. Capitão João Paulo, peça importante, peça fundamental, titular absoluto do técnico Adilson Batista. Cid, ótimo, né, se não ocorrer nenhuma intercorrência de hoje pra amanhã, com certeza vai estar em campo comandando o meio campo do Tubarão, Cid. E vamos descobrir como é que vem o Criciúma aqui pra Londrina, o time do Claudio Tencate, né? Velho, conhecido do torcedor do Londrina, quem traz informações lá de Santa Catarina é a Tatiane Borges. Depois da vitória em casa de virada na última rodada, o Criciúma agora vai embalado enfrentar o Londrina no sábado. E o time de Claudio Tencate vai com quase a força máxima. Apenas o lateral Marcelo Hermes fica de fora. Ele cumpre suspensão, já que recebeu o terceiro cartão amarelo. Criciúma aparece na décima posição com 27 pontos, apenas dois a menos que o Londrina, que está na sexta com 29 pontos. Por isso a vitória pro Tigre é importantíssima, pra subir algumas posições na tabela e também ficar próximo de atingir o primeiro objetivo na temporada, que é a permanência na Série B. Eu vejo que a gente está fazendo a pontuação nossa e a gente está fazendo um bom campeonato na Série B do Brasileiro. A gente sabe do momento do Londrina, a gente também vem muito focado. A vitória no último jogo também dá um pouco de confiança pra gente estar jogando fora de casa. Agora é manter concentrado pra gente estar somando fora de casa, que é importantíssimo pra sequência. Londrina e Criciúma se enfrentam no sábado no Estádio do Café, às 4 horas da tarde. Isso aí, jogão que a gente acompanha amanhã no Estádio do Café. No final dos contos, você vai, Cid? Eu quero assistir, eu vou assistir. Opa, aí sim, hein? E o Mica, você já não entende nada do que a gente estava falando aqui agora. De futebol, você pelo menos tem que entender, né? Não vai dar pra ir, não. Não vai dar. Você falou que ia, filhão. Eu já comprei os ingressos. Não quero nem saber. Eu comprei os dois ingressos. Você que se lasca. Entendeu? Tamo junto. Vamos, Rafa. Você vai também? Tá lá trabalhando, né? Você vai estar trabalhando. Ô, eu sei, Rafa. Ô, Rafa. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. 4 horas da tarde, Fabinho. Rapaz, vamos montar um bolo louco lá pra assistir o jogo, filho. Ou seja, não que você precise disso, né? Se todo mundo já gosta pra caramba de você e te acompanha. Mas vai ser um bolo louco, Cid, lá no Estádio do Café amanhã. Rapaz, é muito legal, cara. É gostoso. Ó, eu fui lá pouquíssimas vezes no estádio. Até porque quando eu era moleque eu não tinha aquelas caras pra ir, né? Entendeu? E depois eu não tinha tempo pra ir por causa de trabalhar direto da rua. Você sabe como é que é. É loucura. Mas eu fui umas 3 vezes no estádio. Legal, né? É muito gostoso. Vai receber o carinho da galera também. Cid Ribeiro amanhã no estádio. Mais um motivo pra você ir lá. Não, vamos lá. Nós precisamos encher o Estádio do Café, pessoal. Vamos encher.